Alegria, pra cantar, pra cantar, as morenas vão salvar, quem samba tem alegria, minha gente, é uma triste amagurada, inventou a batucada. Padecer e padecer, só por prazer, só por prazer, da tristeza não quero saber, a tristeza me faz aquecer. Vou deixar a cruel nostalgia, vou fazer batucada, em noite e dia, vou salvar a alegria. Vai cantar, pra cantar, as morenas vão salvar, quem samba tem alegria, minha gente, é uma triste amagurada, inventou a batucada. Pra deixar de padecer, só por prazer, só por prazer, esperando a felicidade. Vai cantar, pra cantar, pra cantar, pra cantar, as morenas vão salvar, quem samba tem alegria. Minha gente, minha gente, é uma triste amagurada, inventou a batucada. Pra cantar, pra cantar, as mais amagurada, inventou a batucada. Só por pra importância, só por prazer, só por prazer, só por prazer. Só por prazer. Legenda Adriana Zanotto